Aqui nós vamos! Opa! Ô droga! Quem ganhar... Três rodadas! Opa! Mais um... Ela voltou com... Cadê o pulso dessa magnésio? É velho! Nesse x3 aqui parece que Ripper é muito forte! O personagem é muito picado! Na partida anterior ele estava aqui também! Vem, Mei! Vem, Mei! Aí! Subi! Aqui! Para pegar ela... Como ela se esconde... É dar dano! Tem que dar um daninho! O ideal seria Mei dar um dano! Tem que dar um dano! Aí! Não deixei! Voltou para algum lugar! Mas já dei um daninho nela! Que ajuda bastante! Aí! Matou! 1 a 0 para a gente! 1 a 0! E agora dá para trocar de personagem de novo! Vamos ver... Aqui! Vamos verificar se a Ana... É boa... Aqui nessa zica! Vamos verificar! Vamos verificar! Vamos verificar! Vamos verificar! Vai vir alguém para hackear! Vai vir alguém para hackear! Ferrou, Felipe! Nossa! Ela me hackeou! Não posso usar habilidades! 2, 1... Pronto! Tofu! Errei! Errei! Peguei! Nice! Pronto! Curou todo mundo! Vamos lá! Aí ela vai atacar! Vamos procurar os outros dois! Ah! Já foram dois! Tá aqui! Ai! Nossa! Tá aqui! Errei! Nice! Muito bom! Vamos lá! Vamos selecionar o último aqui com o Zenyatta! Muito bom, velho! Muito bom! Ótimo modo para quem quiser jogar rapidinho! Partidas rápidas! Sensacional! Adorei! Seria muito legal se tivesse ranqueadas! Em x1 e x3, velho! Tá sensacional! Sinceramente! Ah! Exposta! Tomei! Muito bom! Vai ter que dar um jeito! Vixi! Vixi! Encontrada! Tomou! É! Agora vamos colocar... Outro... Tanker, velho! Aí! Boa! Off Tank! Vai ajudar bastante na cura! E vamos ver... Vamos lá! Pronto! Aqui a gente pode fazer o esquemão... Bem legal! Nossa! Acosta! Morreu! Morreu! Vai! Hackeamento já passou! Aqui! Morreu! Aí é nóis! É só achar o último! Porque a sombra tentou me hackear! Lado o erro! Tomou muito dano! Vai! Errei! Aí! Muito bom! Tá vindo pra cá! Ae! Já era! E cara! Curtiu? Deixa um like! Atenção ao seu avô de compartilhar para ajudar a divulgação do vídeo e do canal! Se você não é inscrito, se inscreve! Para receber notificações toda vez que tiver vídeo novo! Também me siga nas redes sociais! São essas que estão abaixo! E o link está na descrição do vídeo! Eu vou ficando por aqui! Um forte abraço! Vejo vocês no próximo vídeo! Eeeeee! Eeeeee! Eita pipoco! Tchau! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON